Quando eu senti, Senhor, pela primeira vez Tua mão a me amparar Tentei resistir, quis reagir, mas não fui capaz Me deixei seduzir pelo Teu amor Foi tão intenso, tão sublime aquele momento Que não queria que terminasse jamais E hoje eu sou todo Teu servo, pecador Fiel, quero Te dizer sempre mais Te amo, pois me devo vestir a paz E hoje eu sou todo Teu servo, pecador Fiel, quero Te dizer sempre mais Te amo, pois me devo vestir a paz Quando eu senti, Senhor, pela primeira vez Tua mão a me amparar Tentei resistir, quis reagir, mas não fui capaz Me deixei seduzir pelo Teu amor Foi tão intenso, tão sublime aquele momento Que não queria que terminasse jamais E hoje eu sou todo Teu servo, pecador E hoje eu sou todo Teu servo, pecador Fiel, quero Te dizer sempre mais Quero Te dizer sempre mais Te amo, pois me devo vestir a paz E hoje eu sou todo Teu servo, pecador 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 Fiel, quero Te dizer sempre mais Te amo, pois me devo vestir a paz Te amo, pois me devo vestir a paz Te amo e não Te deixarei jamais Te amo, pois me devo vestir a paz Obrigado.